Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você, mais um vídeo no nosso canal, já aproveita e se inscreve aí no canal, e hoje é um videovlog, a gente vai fazer aqui, tu aqui, no sentido Bauru, São Paulo, um treinamento lá mais ou menos uns anos 30, a gente vai falar um pouquinho de Facebook, na prática, a gente vai simplesmente abrir o notebook e fazer campanhas com esses corretores lá de Bauru, e você vai acompanhar todo esse trajeto, então, vamos que vamos, grande abraço! Fala corretor de imóveis, acabei de acordar, ontem fizemos algumas conexões, chegamos um pouco tarde aqui em Bauru, mas agora, estamos aqui, e daqui a pouquinho, a gente está indo direto pra o treinamento, onde a gente vai compartilhar o máximo de conteúdo pra você, dá uma olhadinha aqui, nessa vista, e tamo junto, e se vai acompanhar também! E aí eu venho com 30%, aí campanhas, falar dos imóveis, vamos lá, você tem que associar todas as situações, mas, por exemplo, o que a política influencia no mercado imobiliário? E está interessado em comprar, você não acha que ela ia ficar interessada em ver isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí